Antes de tudo, isso é um livro de registros, não um diário. Amanhã é o primeiro dia no Fundamental 2. Mas ainda bem que eu não tô sozinho. Tenho meu melhor amigo, Rowley. Você precisa saber o seguinte. Se liga onde vai se sentar no primeiro dia de aula. Não usa o banheiro do segundo andar. E por último, não pegue o toque do queijo. Porque se pegar, é melhor morrer de uma vez. Obrigada, Roderick, por essa força que você deu pra ele. Aqui não é pra gente. Talvez a minha mãe possa me dar aulas em casa. Ei, Greg, quer ir lá em casa e brincar? É, tenho quase certeza de que vou fazer terapia depois. Estamos no Fundamental 2 agora. Não acha que tá na hora de crescer, Rowley? Frigley! Quer vir a minha sarda secreta? Vou ficar com trauma pra sempre depois daquela noite. Olha só pra esses nerds. Já passou da hora de dormir, hein? Dançou. O queijo! Tá faltando um pedaço. Que mojento! Eba, neném! Um dia eu vou ser rico e famoso. Mas por hora, eu tô presa no Fundamental 2. Se ficar comigo, vai ficar tudo bem. Opa, me desculpem. Achei que vocês fossem os adolescentes. Vocês estão bem? Vocês estão bem. Tchau! 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 Tchau!